Olá, sou o Vitor Gula Domingos, estamos ao caminho do modioso Arena Clamba, ansioso para estar com a seleção nacional e com o Carlos Moraes, é a realização de mais um sonho na minha vida. É só também vocês acreditarem que o mundo possa ser vosso. Eu já sei que você ganha este passatempo. Obrigado, estou muito emocionado. Vem então treinar para nós. Ele vai entrar na nossa equipa. Entra aí. Eu fui escolhido para pisar qualquer terreno mundial. Não sei regular assim como eu, não é igual. Pessoa que luta como eu, aqui não há ninguém. Noventa e nove, numa escala de zero a cem. Eu não sei pra brilhar. Oh, 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 oh. E ninguém vai me parar. Oh, 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 oh. Eu não sei pra brilhar. Oh, 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 oh. E ninguém vai me parar.